Fala galera do mundo dos carrinhos, vamos para mais uma corrida com destida, pista de corrida, painel de pontos e bonecos. Galera, vai ser muito, muito legal. Os carrinhos vão sair daqui, de dois em dois, vão descer, passar voando por esses bonecos aqui, pegar aquela rampa ali na frente e o que cair mais em cima vai fazer mais pontos e estará classificado para a próxima fase galera. Olha só que legal, todos os carrinhos aí ó, todos eles aqui dentro do placar, beleza? Então é o seguinte, clica em gostei e se inscreva no canal, comentem aí galera. Se você gosta de Hot Wheels, comente Hot Wheels, confira o vídeo completo sem pular que nos ajuda muito e se inscreva no canal que é de graça. Então vamos que vamos. É, são dois carrinhos de uma vez, vamos lá. War Machine versus o Mulher Gato. 3, 2, 1 e... Vai! Mulher Gato saiu, mudou o Mulher Gato. Então galera, o Mulher Gato subiu, entrou lá em cima e o War Machine foi no de baixo. Então o Mulher Gato passa para a próxima fase. Agora vamos de Viúva Negra versus Homem de Ferro. 3, 2, 1 e... Go! O Homem de Ferro saiu na frente. Ih, só que ele não conseguiu entrar no placar. Viúva Negra vai para a próxima fase. Vamos de Mulher Maravilha versus Superman. Grande disputa essa, hein? Vamos ver quem que vai levar. Ih, saíram os dois juntinhos. Ih, deu Mulher Maravilha. Tirou o Superman da jogada. Vamos ver no replay, ó. Os dois subiram. A Mulher Maravilha bateu no Superman e tirou da jogada. Vamos de Lanterna Verde versus... Contra quem? Stormtrooper. Então 3, 2, 1 e... And... And go! Stormtrooper na frente e deu Lanterna Verde que foi no placar mais alto. Stormtrooper foi no placar menor ali no segundo, né? Então vamos com o Millennium Falcon que costuma correr demais versus Han Solo. A nave versus... Ou melhor, o Pinguim, né? Viu? Carrinho diferente. Millennium versus o Pinguim. E nenhum dos dois. Millennium Falcon passou reto e o Pinguim não conseguiu marcar pontos, galera. Olha só no replay. Agora vamos de Capitão América versus Superman. O Homem de Aço. Vamos lá. Liguem seus motores. E descendo o Homem de Aço na frente. E deu o Homem de Aço. Entrou no placar. O outro nem conseguiu, galera. Vamos com Docu ou Doutor Octopus versus Homem-Aranha. Quem que vai conseguir? E foi... Homem-Aranha da frente. E deu o Homem-Aranha. Doutor Octopus não conseguiu marcar pontos. Vamos agora com Buzz Lightyear versus Darth Vader. Vamos lá. Quem que vai levar? Quem será o grande campeão desse desafio? E deu o Darth Vader que entrou no placar lá em cima. Darth Vader classificado, galera. Não, essa corrida tá animal, hein? Darth Vader. Agora, Star-Lord versus o Guaxinim. Ele que não gosta de ser chamado Guaxinim. Mas vamos lá. Guaxinim. 3, 2, 1. E... Nossa! Os dois entraram no mesmo placar. Então, os dois classificados, galera. Empataram. Então, os dois passam pra próxima fase. E vamos de Kylo Ren versus Groot. Quem que vai levar esse desafio? E... E nenhum dos dois. Os dois ficaram pra fora, galera. Não conseguiram. Vamos com Wolverine versus Aquaman. Os dois são bem antigos aqui no canal, hein? Vocês já devem ter visto várias corridas e... Deu o Wolverine. Aquaman ficou de fora. Top, hein? Vamos com Iron Man 2.0 versus Batmóvel. 3, 2, 1... Go! E os dois entraram no mesmo, hein? Olha só. Batmóvel entrou no meio. E também o Iron Man. Os dois classificados, galera. Foi os dois. Vai ter nova corrida dos dois. Agora vamos de Ultron versus Rex do Toy Story 4. Vamos ver quem que vai levar. E já saiu. E deu o Ultron. Rex foi bem, mas Ultron foi melhor, galera. Top. Vamos com Super Bat. Contra Vespa. Esse carrinho que vai bem também, hein? Os dois já ganharam corridas aqui. Vamos ver o que vai acontecer. E deu o Vespa. Olha, só foi lá em cima. O carrinho Vespa foi top, top demais. Vamos com Han Solo versus The Flash. Aí sim. Grande desafio. Vamos ver o que vai acontecer. Desceram. E deu Han Solo. Foi muito bem Han Solo, hein? Top. E agora vamos com Pantera Negra contra Mr. Freeze. Quem que vai levar? Mr. Freeze ou Pantera Negra. Aí, Mr. Freeze saiu da frente. Deu o Mr. Freeze que ganhou nos três pontos. Entrou no placar de três pontos, galera. Então, esses daqui são os classificados para a próxima fase. Os que foram melhor, ó. Temos, acho que, 12 carrinhos. Se eu não me engano, é o 16. Vamos com Star Lord. E já ganhou uma contra Wolverine. Eu acho que dá Star Lord, hein? Eu acho que dá. Vamos ver o que vai acontecer. Deu o Wolverine. Wolverine conseguiu cinco pontos. Star Lord, três. Vamos com Vespa. Versus Ultra. Quem que vai ganhar? E... E descendo... E nenhum dos dois. Os dois desclassificados. Nenhum conseguiu nenhum ponto. Vamos com Han Solo versus Mr. Freeze. O Sr. Gelo. Vamos ver quem que vai ganhar. E já saíram. Deu Han Solo. Passa para a próxima fase. Foi muito bem, hein? Han Solo foi top. Agora, Viúva Negra contra... Contra... Mulher Gato. Essa anda muito, galera. Esses dois carrinhos andam demais. Viúva Negra já saiu na frente. E Viúva Negra conseguiu cinco pontos. O que que é isso? Tá indo muito, muito forte. Vamos com Washington versus Darth Vader do Star Wars. E... E já saiu do Star Wars na frente. E deu Darth Vader. Top. Mais um carrinho forte. Vamos com Batmóvel contra Iron Man 2.0. Vamos ver quem que vai levar. A grande disputa Batman versus Iron Man. E... Eu acho que deu... Empate de novo. Esses dois estão empatando, galera. Olha só. No segundo, os dois marcaram três pontos. Empataram de novo. Passaram para a próxima fase. Vamos com Mulher Maravilha versus Lanterna Verde. Quem que vai levar? É sim. E... E saiu Lanterna Verde. Lanterna Verde. Mulher Maravilha não marcou nenhum ponto. Lanterna Verde classificado. Agora, Homem-Aranha versus Homem de Aço. Os dois homens aí. Quem que vai levar? Então... Homem de Aço. E deu Homem-Aranha. Olha só. Agora temos oito só carrinhos classificados. São quatro corridas, hein? Tá afunilando. E vamos conhecer o grande campeão em breve. Vamos com Han Solo. Han Solo contra o Wolverine. E agora, hein? Wolverine não pega muita velocidade. Vamos ver o que vai acontecer. E deu Han Solo, galera. Que que é isso? Tirando o Wolverine. Vamos com Lanterna Verde contra o Homem-Aranha. Vamos lá. Mais uma corrida aí. Vamos ver o que vai acontecer. Lanterna Verde tá buscando. Lanterna Verde voou demais. Voou demais e já está na semifinal. Agora vamos de Mulher Gato contra Darth Vader. Vamos lá. Quem que vai passar pra semifinal? Mulher Gato na frente. Ih, deu Mulher Gato. Quase que o Darth Vader passa também. Mas Mulher Gato conseguiu. Vamos com Batmóvel contra Iron Man 2.0. Essa é a terceira corrida dos dois. Eles andam empatando demais. Vamos ver o que vai acontecer. E agora foi. Ih, deu Batmóvel. O Iron Man 2.0 pegou muita velocidade, mas não conseguiu. Então, as duas corridas da semifinal estão aqui, galera. Vamos ver quem que vai pra final agora. Han Solo ou Lanterna Verde? Eu acho, eu acho que dá Lanterna Verde. Vamos ver aí. Acertei! Lanterna Verde já tá na grande final. Vamos ver contra quem vai ser. Batmóvel ou Mulher Gato. Liguem seus motores. E... 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 Já saíram. Mulher Gato. Mulher Gato. Cinco pontos pra ela. Então, a grande final, galera. Que que é isso? Que final é essa? Lanterna Verde versus Mulher Gato. Quem será o grande campeão agora? Então, vamos conferir. 3, 2, 1... E... Lanterna Verde na frente, na frente. E deu Mulher Gato que conseguiu 5 pontos. Então, galera. Mulher Gato campeão. Espero que tenham gostado. Clique em gostei. Inscreva-se no canal. Tamo junto sempre. Grande abraço pra vocês. Valeu!